Quem está endividado sabe o sacrifício que é para poder acertar as contas. Às vezes as empresas não querem saber, não, tá com o dinheiro e não querem saber. Aí fica difícil. Mas um mutirão pode ajudar quem esteja nessa situação. E aí em Sorocaba, se a notícia aqui interessa ao povo, manda para o ar. A dona Maria de Lourdes está tentando renegociar o empréstimo com uma instituição financeira para facilitar o pagamento. Eu queria que eles aumentassem as parcelas e diminuísse o valor, né? Porque o valor não está dando para me pagar. Sou diarista, né? Então tem dia que eu vou trabalhar, tem dia que eu não vou, né? Porque todo mundo hoje está difícil, né? Quem estiver nesta mesma situação pode aproveitar o Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira, que vai até 31 de março. Mais de 160 bancos e financeiras participam. É uma iniciativa feita em parceria com o Banco Central, com a Secretaria Nacional do Consumidor e com os PROCONs de todo o país. Para participar, é preciso entrar no site consumidor.gov.br, fazer um cadastro e clicar em Nova Reclamação. Aí é só preencher alguns dados sobre a empresa, o que foi contratado e descrever o problema. Os bancos e financeiras têm até 10 dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta. No Mutirão, podem ser renegociadas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado ou outros tipos de crédito. Só não vão ser aceitas renegociações de contratos que tenham bens em garantia, como carros, motos e imóveis, ou contratos que já estejam com as parcelas em dia. Um acordo que a gente fez com os bancos, com as instituições que estão participando desse Mutirão, que eles vão fazer de uma forma facilitada para o consumidor e com desconto. O consumidor pode acessar também a plataforma Registrato, no site do Banco Central. Lá é possível checar empréstimos ou financiamentos no nome da pessoa. Todas as pessoas que tiverem dificuldades para acessar o site ou para fazer alguma coisa, elas podem nos procurar aqui presencialmente ou através do nosso WhatsApp, que a gente vai estar auxiliando essas pessoas a fazerem a renegociação. Faça isso porque o Procon é um baita de um serviço que vai privilegiar você. E você sabe que você vai estar lidando com gente que entende do assunto e que poderá efetivamente te ajudar. Está com dívida? Passa lá. Dá uma passada por lá. Mesmo que você não consiga sucesso, talvez, num financiamento ou em algum outro tipo de negociação, mas pelo menos você vai entender como é que pode ser feito. E aí é evidente que o seu problema, se não for totalmente solucionado, você vai encontrar um caminho para tentar resolver.